Ela tá louca de uísque com esse bumbum vulcão E quando o grave bater, vai entrar em erupção Bumbum bate, bumbum pula, bumbum bate, bumbum pula E com a rabeta saliente, joga na cara, hippie na bunda Joga na cara, hippie na bunda, joga na cara, vai, vai, joga na cara, hippie na bunda Ela tá louca de whisky com esse bumbum vulcão E quando o grave bater, vai entrar em erupção Joga na cara, rip na bunda Bumbum bate, bumbum pula Bumbum bate, bumbum pula E com a rabeta aliente Joga na cara, rip na bunda Bumbum bate, bumbum pula Joga na cara, rip na bunda O que que eu faço com essalings. Luba na cara, rip na bunda Cé que eu faço com essa petitidade As mina que rebola toda hora de frente e de costa Vai, sentando pra tropa De frente e de costa Rebolando pra tropa Vai, de frente e de costa Rebolando pra tropa Sentando pra tropa Rebolando pra tropa Sentando pra tropa Rebolando pra tropa